Eu quero estar mais próximo do teu... A Boçanga News, mais uma vez, vem testemunhar a linda história de amor. Trata-se do jovem Ernesto e a graça. Viver a doce é muito mais do que um simples momento de prazer. Amor, acima de tudo, Deus como centro das atenções. Venha conosco. Amor e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto de frente. É o teu, só o teu. Quero te levar onde mais ninguém levou. Rosa, também espinho, dá para entender que existem bons e maus momentos. O que é que é preciso para estabelecer uma relação como esta? O segredo de uma boa relação é compreensão, é conversa, é... Enfim, resumindo em poucas palavras, é a relação em si. O cansamento não é sempre boas coisas. Tem também partes difíceis. Temos que criar os nossos filhos. Temos que também acondicionar-nos também com a nova vida como profissional. A mulher tem que fazer sua vida como profissional. O marido tem que lhe apoiar. Porque ela tem que também enfrentar as tarefas da casa. Devem juntos responder perante esse desafio. Eu acho que eles vão conseguir. Eles têm bom exemplo nos avós deles, nos pais deles, nos tios deles. Acredito que também vão conseguir. Luz a apagar, vais ver que o nosso amor vai brilhar. Para tudo, servirá sempre de reflexão para eles. Quando tiveres que tomar alguma decisão a respeito da sua relação, Há de pensar sempre de que, afinal, essa responsabilidade é uma responsabilidade partilhada. Uma responsabilidade em que era somente deles, mas que eles envolveram outras pessoas. E aí sim, a responsabilidade cresce. E a necessidade de consolidar a sua relação é maior. E acho que quando isso acontece é muito bom. Vamos conversar com a mãe do noivo. Olá mãe, muito boa noite. Boa noite. Por este momento, muita felicidade. Muita. Seu filho acaba de unir as duas famílias. Qual é a sensação da mãe? Muita alegria. De felicidade. Como pode caracterizar a atitude do seu filho nessa relação? Foi boa. Porque muitos jovens iniciam e não chegam a realizar o ato. Então, para mim, essa foi uma boa atitude. Mãe, é uma felicidade ver a sua filha a ser noivada. É um sacrifício para ver esse sítio de sedução. Boa sorte. Agradecer a Deus. O que é preciso para termos um amor seguro para durar muito tempo? Mora para segurar muito tempo. Tem que ter confiança. Tem que ter respeito. Tem que saber com outra pessoa. Você não pode falar que sou eu, sou eu. Não. Saúde aqui todo mundo. E você mesmo tem que saber como é que você vai guardar teu saúde. E como é que você vai andar com a mora com as pessoas. Tem que saber. O que é mais importante é respeito. Dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor. E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto de frente. É ao teu. Só. Na qualidade de irmão, e podemos considerar também pai, por todo o tempo que tomou conta da graça, como pode-se descrever este momento? Realização. O auge de uma vida, de um investimento. O resultado daquilo que se pode chamar o berço. Porque sabe que isso acontece quando o berço for bom. Quando se transmitir uma boa educação, quando se transmitir valores. E a pessoa caminha sem desvio. Por isso é um momento de felicidade. Vamos conversar agora com as duas irmãs do noivo. Olá, tudo bem? Bem, obrigado. O ambiente de hoje? É, está sendo agradável. Que mensagem tem para o seu irmão? Muitas felicidades. Seu irmão, é chato? Não, não é chato. Tens um irmão chato? Não, não é chato. É muito rigoroso? Um pouquinho. Às vezes. Mas não é assim, tão, tão, tão. Não é tanto, né? Que mensagem tem para a noiva do seu irmão? Só espero que seja uma boa mulher. Eu só espero que faça feliz o meu irmão. Está a ouvir, Graça? E se essa mensagem é mesmo para ti? Cuida bem do meu mano. É o único mano que eu tenho. Muitas felicidades, Graça. Que mensagem tem para a sua cunhada? Graça. Trata bem do meu irmão. Ele tem de engordar. Olha, ele diz para entrar no ginásio. Que é para ficar 5 a 6, que é uns músculos. Ficar mais gostoso. Ele já é, mas tem que ficar mais gostoso, Graça. Cuida bem dele. Então, você irmão gosta de fungir? Nem tanto. Ele gosta mais. Graça, aprenda. Mais. Mais. Mais com muito milho. Faz engordar. O meu irmão fica engordar. Você é na minha via, afinal? Não percebi. Está na vossa província, assim. É, é assim. Aí é. Olha lá. E catado, está vendo? O catado tem de ser muito bem preparado. Aquilo que se põe ovo. Não pode fazer um catado simples, Graça. Sinal. Vamos lhe preparar a kisaca. Não. Se for kisaca, tem de ser aquela kisaca que eu vi aqui, bem preparadinha. Com tudo. Sobrinha da noiva, que mensagem tem para a sua tia? Eu desejo primeiramente que ela seja muito feliz, porque ela é uma mulher preparada, capacitada para casar, então eu desejo que ela seja muito feliz, que ama seu esposo, sua família em primeiro lugar. Olha, olha para a nossa câmera, uma mensagem para o noivo. Sinti Ernesto, te amo muito, seja bem-vindo à nossa família. Beijo! Sinti Ernesto, te amo muito, seja bem-vindo à nossa família. Estou muito emocionada e até com vontade de chorar. Estou muito emocionada e alegre. Como pode caracterizar um ambiente como este? Bem, é um momento de extrema importância, visto que estamos aqui. A união não simplesmente simboliza a nossa união, nós dois, mas também o comitimento entre as duas famílias. Então é um momento de alegria, de partilha, não simplesmente a nossa alegria, mas a partilha da alegria, da junção de duas famílias. Para unir esta família, de quem parte a ideia? É o impulso familiar ou entre os dois? Partiu de nós os dois primeiro, depois fomos em direção às nossas famílias. A gente tem sido sempre difícil. A quem começou? Entendi. A gente tem sido sempre difícil as pessoas pensarem por um momento desse. Entre os dois, de quem partiu essa ideia para o dia de hoje? Bem, foi um momento de partilhar entre nós os dois, né? Visto que uma relação não se faz simplesmente a uma única pessoa, né? É um momento de partilha entre os dois e compreensão sobre tudo, né? E a partir dali nós fomos cultivando essa ideia e hoje em dia tem o resultado, né? Já tem uma ideia madura e vai lá a uma árvore já. O local que partiu o primeiro encontro, o Brinde de um Olhari? Partiu no Gana. Em Gana? Ai meu Deus! Éramos estudantes, nos encontramos lá. A princípio ele foi o presidente da associação dos estudantes lá em Gana. Então naquilo nós nos víamos, nos encontrávamos nas reuniões, certas atividades e nos apaixonamos. Gostaria de ver o vosso beijo. Que agressão da vida. Boaça! Boaça! Aplausos Aplausos